Fala aí gurizada que curtia a Marvel Taneira de Campeões, curtia né, porque agora não curte mais Puta merda cara, vou te contar hein meu, que atualização mais escrota véi Pessoal, desculpa a revolta aí, mas eu acredito que 90% dos players estão com essa mesma opinião Acredito que a Kabane não teve aí nenhum pensamento nos players antigos e nos novos Ela só tá pensando em faz-me rir, eu acredito e sei que toda empresa aí precisa, certo, de fins lucrativos Agora, porra mano, atolar um próprio game aí que a gente gosta e tem que pagar assim Se fosse assim, eu concordo pessoal, o cara pagar aí, deixa eu pagar aí pra comprar tipo uma proficiência Bah, vou comprar e de repente compro uns cristais aí pra tentar ganhar um campeão Agora, o cara vai ter que pagar pra passar qualquer porra véi Bom, desculpa a palavra aí pessoal, mas eu tô indignado cara, né Assim ó, que nem eu falei, eu até concordo o cara ajudar o servidor porque eles merecem Os caras tão lá trabalhando e fazendo um trabalho bem feito Por antigráfico, campeões novos e tudo mais, até, ó, parabéns por conta disso Agora, quebrar o jogo aí pra todo mundo gastar o dobro do que já tá gastando Você vai, provavelmente, dar um tiro no próprio pé Porque não venda dos players aí, tão querendo parar Já tenho muitos amigos querendo vender conta, entendeu Então, isso aí foi indignante pra todos os players, né Acredito que não, só pra mim, 99% ficaram felizes com essa atualização Sendo que assim, no começo ela comentou Bah, só vamos nerfar os principais campeões que tão sendo muito usados Beleza, aí até tudo, tu não conseguir dar uma volta por cima com campeões novos Os campeões que estamos usando aí, a gente ia conseguir de boa aí, dessa revolta E por mais que a gente gostava dos campeões, né Porque Thor, o que que fizeram com o Thor? Deram um martelinho de carpinteiro pra ele e te vira o que tem agora, véi E a Bruxa, o que que a Bruxa tá fazendo? A Bruxa tá fazendo macumba, véi, porque agora não mata mais ninguém E o Doutor, então, o que que ele tá fazendo? Tá fazendo, abriu um esquema de cartomante lá e abandonou o jogo, porque não faz mais nada Né, então, é mais ou menos assim, cara A viúva não tem mais utiliza Tá batendo o casteto na cara do louco Desculpa mais ou menos o palavreado, pessoal Mas é muita indignação Eu vou até mostrar aqui pra vocês os campeões nerfados Tchau Tchau, meu amor, vai com Deus Mas é isso aí, gurizada Vou mostrar mais ou menos aqui Ele tem um tchau aqui pra minha namorada ainda trabalhar Daqui a pouco eu também vou Quando pega pra cá, pá Então eu vou mostrar pra vocês aqui Os campeões como ficaram, cara Vamos pegar meus amigos aqui Vamos brincar com a arte agora Uma rubrica com a arte não Agora só funciona uma quebra da armadura, gurizada Né, não faz mais nada Ó Uma Uma E ó, ó o daninho Ó o dano Mil e duzentos, cara Mil e duzentos de dano, cara Com, com Porra, mano Com Com lâmina e cor Com lâmina dupla, cara Ó Cosse Ô Ô, caban Tá foda, cara É complicado, mano Vamos ver Ó, não mata mais nada, cara Não faz mais nada Ó, cadê os críticos Ó, ó Ó Ó Faz mais bosta nenhuma isso aqui, cara Ó Puta merda, hein Tá que pariu, velho Não faz mais nada Isso aqui vocês podem botar aí Um barra a dez Tá Bota um barra a dez Eu deixei aí quatro quarenta Pra eu usar na arena Se eu continuar jogando isso aqui Vamos ver mais um aqui Vamos usar bruxo aqui agora Vamos usar bruxo Cadê a bruxa? Cadê a bruxa? Tá aqui, ó Bixa velha Cartomante Vamos ver se é fácil Desaprendeu a fazer todas as coisas Tá fazendo só uma cumba agora, mano Precisa aí do namorado novo De alguma coisa nova aí Só chamar a feiticeira Que ela não tá mais trabalhando aqui no Marvel Pessoal Largou fora Vamos ver o E2 Deixa ela Deixa ela dar um E2 aí Vou bater 8K 8K no crítico aí Beleza, né Uma vez dava 15 Vinha dava 15 Bem tranquilo Ah, beleza Aprendeu aí Bom Conseguiu o namorado aí Com os 8K Beleza Vamos brincar aqui Mais o que Foi ela Vamos brincar agora Com o doutor, né Falta o doutor Vou mostrar pra vocês aqui Que o cara tá Comprou um estande de carta Tá fazendo aí Vendo se você vai Vai ser rico Vai ser pobre Vai ganhar uma boa esposa Um bom marido Porque o Marvel Largou de vez Ó Vamos ver se tem Bloqueio zero ainda Ó 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 Cadê O cartomante Tá humilhando todo mundo Não adianta Por isso que eu falei Ó pessoal Virou cartomante Abandonou o Marvel Não tá mais aqui Isso aqui não tá mais aqui Não tá mais aqui O doutor que a gente conhece Do Mago Supremo E virou cartomante Olha a indignação Cruzada do céu Agora vamos finalizar aqui Com a Pegar um eletro E testar viu Não Melhor aqui um Um aranha E testar viu Vai com a sutileza Acho que pelo menos A Viúva não tá Tão ruim pessoal Né Isso aqui ainda dá Pra dar um pila Pra ela Só que no mapa 6 O bicho vai pegar Pessoal No mapa 6 Aí só vai jogar Quem tem crédito Na veia E ainda tá Não tá deixando Ele esquivar muito Beleza Beleza A Viúva ainda dá pra usar Pessoal Isso aqui é um Deram uma bicuda Nas costas dela Mas não conseguiu Voltar normal Certo Então é mais ou menos Assim pessoal Eu A crítica que você foi Bloquei o zero Vocês viram No vídeo do Arat Que já era Não existe mais O que tinha O único que tinha Praticamente era o capitão E agora Deram um escudo de plástico Pra ele Se defendem com um escudo De plástico Aí rapaz Dá um jeito Aí Pum Olha mano Eu tô indignado Com essa atualização Tô indignado Mesmo Não tenho nem palavras Pra dizer o quão ruim Ficou isso aqui A única coisa que eu fiquei contente Foi com o Soldado Invernal E com o Hulk O Hulk tá muito bacana O Hulk dá pra brincar Com ele bastante Aqui Eu vou brincar agora Com o Quarty Testar o Hulk Eu já subi 150 Aqui Subi meu punho também Subi o Cable Derrubei uns aí Que não prestava Cadê meu Hulk Aqui bicho Então é mais ou menos isso aí pessoal Pelo menos agora No especial Já aturdou Tá dando uns danos bacana O Hulk ainda dá pra usar Dá pra subir Ele R5 agora Sem pensar Mas do jeito que tá aí pessoal Se não mudar Tá complicado hein Tá complicado aí Continuar jogado Pelo menos tá dando uns pancadão Top Toma então 7K na lata Por quem eu falei Ele tá Pelo menos o Hulk aí Ficou muito bacana Ficou bacana E dá pra usar ele de boa Só que a maioria dos campeão aí Não vão fazer No Mestre Vão ter que usar muito Do Reviver Né Mestre ainda não digo mais Agora Algumas missões aí Agora que tem vindo O Ato 5 Ferrou né Então Se preparem aí A carteira Preparem o que ela tem crédito Que tá vindo O Ato 5 aí Tá vindo Algumas missões novas e tal Né E vamos que vamos Tá pessoal Essa aqui é a indiganação do Luke Desculpa o palavreado aí Porque Tô meio estressado E também que esse esquema aí Da cabana aí Atolando todo mundo O cara se revolta E tem que jogar até as cobras nele né Porque não é justo O cara Eu o cara Quase todo mês Botava um 50 Um 100 Aí pra ajudar o servidor E eles vêm aqui ó Sem guspe Pra atolar o cara Certo cruzado Então um abraço a todos aí Se gostaram do vídeo Deixa o like aqui embaixo Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Um abraço Tchau 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 Tchau